Oi pessoal, tudo bom? Bom minha gente, hoje eu vou retocar o meu cabelo e aí venho aqui mostrar para vocês como que eu vou fazer Primeiro porque já tem um tempinho que eu postei vídeo aqui pintando o cabelo e eu adoro assistir e estava com saudade de gravar Então eu vou mostrar o retoque e também porque eu vou fazer uma coisa diferente, um teste, vamos ver se vai dar certo Bom, então esse aqui é o meu cabelo desbotado, eu pintei o meu cabelo a última vez no dia 9 de maio, hoje é dia 13 de junho E esse aqui foi o tanto que cresceu de raiz nesse um mês, eu tonalizei o cabelo mas eu não gravei, eu não lembro qual foi o tonalizante que eu usei Eu acho que foi capivara com flamingo, mas enfim, já desbotou completamente porque foi logo depois que eu pintei, que eu retoquei a raiz Que eu tonalizei o comprimento do cabelo porque ficou, apesar de eu ter feito banho de brilho normal como eu faço toda a vida, ficou ainda uma diferença E hoje eu vou fazer outro truque aí que eu vi no Instagram e eu vou deixar o Instagram da menina que eu vi fazendo essa técnica Eu vou deixar aqui pra vocês irem lá ver quem quiser, né? Quem for ruiva, com certeza já segue ela porque ela é maravilhosa, é a Pam E ela colocou o tonalizante já na hora de passar no banho de brilho, sabe? Do cabelo eu achei interessante, então eu vou testar fazer isso Tá, então assim que tá meu cabelo, a raiz tá enorme, tá bem desbotado Bom, então pra retocar o cabelo eu divido em quatro partes Eu divido aqui na parte de trás da orelha Divido em quatro coques, eu venho com um pouquinho de gel de cabelo normal Pra proteger a pele aqui da tintura, pra não manchar Aí esse broche agarra o cabelo, tá vendo? Não gosto muito dele não, vou pegar outro Então a tinta que eu tô usando no momento é da Ígora ou Ígora, né? O certo é Ígora, mas todo mundo chama Ígora Então é a 97 com a 777 Essa daqui é na versão nova, né? Que eles moldaram a embalagem E essa daqui é na versão antiga, por isso que tá diferente Mas as duas são da Ígora Então é a 97 com a 777 E eu vou fazer a proporção de um pra um E aí a oxigenada eu tava usando também da Ígora Só que acabou e eu tenho essa daqui Da L'Oreal de 30 volumes Então eu vou usar ela mesmo, tá? Vou abrir ela agora pra usar pela primeira vez com essas aqui Então cada caixinha, cada tubinho de tinta da Ígora Vem com 60 gramas E a proporção da tinta da Ígora é um pra um Ou seja, 60 gramas de tinta pra 60 gramas de água oxigenada Então eu vou botar aqui Eu vou usar as duas inteiras Porque eu quero fazer bastante Pra passar no comprimento com um banho de brilho Então eu vou fazer as duas inteiras E vou colocar 120 gramas de água oxigenada Pra colocar a quantidade certinha de oxigenada Eu vou usar a balança Só pra garantir, sabe? Ficar tudo certinho Então Eu preciso de 120 ml de oxigenada Opa Passou 5 ml Mas isso não tem problema Não dá diferença Dá diferença se você colocar muito a mais Ou muito a menos Aí vai dar diferença, tá certo? Agora é só misturar E fazer a aplicação Essa oxigenada é bem mais cremosa que a da Ígora A da Ígora é mais líquida Ó, gente Depois de misturar tudo Fica assim O importante é não ficar nenhuma bolotinha, sabe? Deixar tudo super uniforme Tem que ficar bem lisinha Pra não dar problema aí no cabelo, tá? Não dar mancha Ficar tudo bem certinho E aí primeiro eu vou fazer a aplicação em toda a raiz Que tá virgem Em todo o cabelo E depois eu venho fazer outra misturinha Pra passar só no comprimento Então bora lá Ah, botei minha capa aqui pra proteger a pele E luvas Muito importante E aí 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 Pronto, gente. Passei aqui, ó, em toda a raiz aqui na parte de trás. Agora, eu vou aqui pra parte da frente. Eu vou começar aplicando aqui no meio. Ó, eu passei bem aqui entre uma divisão e outra daqui, de trás. E agora, eu vou passar aqui. Deixa eu baixar aqui. Eu sempre passo um pouco da raiz crescida, tá vendo? Eu não passo só exatamente onde cresceu, não. Pra não correr o risco de ficar com mancha. Por isso que eu gosto de usar bastante tinta na hora de retocar. Eu já retoquei uma vez com a Beauty Color. Quando eu usei a Beauty Color, é 9,644. Aí, eu fui retocar e eu só tinha uma tinta aqui em casa. Aí, eu fui e retoquei com uma tinta só, né? Só a raiz. Mas, ficou meio manchado. É tanto que eu fiz até outro vídeo aqui, consertando a raiz. Que foi quando eu usei só a Iguran 9,7 sozinha. Sem ser com essa mistura da 7,7,7. E o segredo, gente, é não ter economia com tinta, sabe? Assim, tem que passar bastante pra garantir que vai pegar em tudo e não vai manchar. Às vezes, você economiza tanto, assim, e quer usar pouca tinta. Às vezes, eu já vi gente retocando com o meu tubo de tinta. Admiro, viu? Quem faz e quem não consegue manchar. Eu não garanto fazer assim, não. Mas, aí, é melhor você usar um tubo inteiro, dependendo da tinta, ou mais de um, como eu faço. Pra garantir que vai ficar tudo bem certinho, do que depois ter que tá consertando o cabelo, né? É um tubo e meio de ígora, dá pra retocar minha raiz. Mas, como eu só tenho essas duas aqui de resto, e eu quero terminar com elas, então eu usei logo as duas inteiras. E eu quero também que o banho de brilho fique bem pigmentado. Pra não dar diferença, porque o mês passado, meu cabelo ficou ainda com diferença. Mesmo com o banho de brilho com a tinta, que é quando a gente bota creme no que sobrou de tinta, e aplica no comprimento do cabelo, né? Esse é o banho de brilho. Então, ainda assim, ficou... Meu comprimento ficou bem mais dourado do que o restante do cabelo, sabe? A raiz que tinha sido recém retocada. A raiz ficou super laranjinha, e o restante do cabelo ficou mais dourado. Porque o meu cabelo sempre desbota, mas pra o dourado não tem jeito. Capricha na parte da frente, que é a parte que fica mais aparente, né? O braço cansa, abaixa o braço, dá uma descansada. E aí, segue. Outra coisa pra não manchar o cabelo é retocar com, no máximo, 45 dias. Pra não crescer muito aqui o comprimento da raiz, o tamanho da raiz e da diferença. Ó. E aí, inclusive. Agora eu venho com um pincel de sobrancelhas que eu separei só para isso, para passar um pouco aqui na minha sobrancelha também, porque eu gosto de deixar tudo uniforme, e aí depois, olha o tato de tinta que tem, tipo meio tubo, é o tanto que eu gosto, é um tubo e meio mesmo para o meu cabelo. Então eu vou passar na sobrancelha, deixa eu pegar aqui o espelho, vou passar na sobrancelha a tinta pura, e aí depois eu vou misturar com o creme para fazer o banho de brilho. Aqui na sobrancelha eu deixo só em cinco, no máximo oito minutos, e aí eu já removo. Mas enquanto isso eu vou fazer aqui a mistura para o banho de brilho. Ó gente, então sobrou essa quantidade de coloração, tá vendo? Ela vai oxidando, então fica, muda um pouquinho de cor. Então, para esse tanto de coloração que sobrou, eu vou pegar o meu potão da escala de amido de milho, aqui ó, e vou colocar umas quatro colheres, deixa eu ver aqui, se já vai ser suficiente. Dois, três, quatro, vou colocar mais um, cinco. Então, eu vou colocar cinco colheres para ficar quase na mesma proporção da tinta que tem aqui, né? E aí eu vou colocar o Flamingo da Camaleon Colors, que é um tonalizante mais laranjinho. O meu Flamingo já está bem antigo, então ele está bem oxidado, tá vendo? Então, eu tenho que ter cuidado de não colocar muito, porque ele está mais pigmentado. Vou colocar... Só isso aqui. Tipo, nem meia colher, tá vendo? Então, eu vou adicionar aqui. Vou misturar com essa colher. Ó, foi o tempo de fazer a mistura do comprimento, e vou tirar da sobrancelha. Com lencinho mesmo. Esse daqui é da Natura, não é lencinho demaquilante, não. Dei uma clareadinha, uma cobreada. Não ficou super laranja, não, tá? É porque fica a pele um pouquinho manchada, mas quando eu for tomar banho, for lavar, aí isso sai. Então, agora, para o comprimento do cabelo, eu vou prender essas duas partes aqui para cima. E aí, vou começar por essa. Coloco um pouco na mechinha e vou espalhando. espalhando. Vamos lá. 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 textura levinha, assim, é fácil de aplicar. Eu gostei do resultado dele no cabelo e essa foi a cor que ficou a minha raiz. Deixa eu tirar a tiara aqui pra mostrar pra vocês. A minha raiz ainda ficou um pouco mais pigmentada do que o comprimento do cabelo, mesmo fazendo banho de brilho com o tonalizante. Mas eu achei que me deu um resultado muito melhor do que fazendo banho de brilho só com a tinta. Então, provavelmente, eu vou seguir fazendo dessa forma, sabe? Pra fazer só a raiz e passar o banho de brilho no restante do cabelo com o tonalizante pra poder deixar mais pigmentado. E ó, ficou uniforme, sabe? Essa raiz, assim, um pouco mais pigmentada, quando eu lavar o cabelo novamente, assim, na primeira lavagem já ameniza isso e ele já fica tudo igualzinho. Então, eu dormi de toca de cetim essa noite pra trazer aqui o resultado da finalização, mas ainda assim bagunça um pouco, né? Não tem jeito. E ficou assim. O meu cabelo, eu gosto muito dessa cor, dessa mistura de tintas, mas essas foram as minhas últimas da Ícora. Então, a próxima coloração, no próximo mês, vai ser diferente. Eu tenho aqui duas e eu ainda tô decidindo qual que eu vou passar. Eu tenho a Magihel 834, que é uma cor que eu acho muito bonita e que é um mais natural, sabe? Mais nude. E tenho também a Beauty Color 7644, que foi a primeira tinta que eu usei, que eu fiquei ruiva com ela, que ela é super laranja. Só que aí eu comprei a Beauty Color 9.1 pra misturar com a 7644, ficar na base 8, mas o 9.1 amenizar um pouco o laranja da 7644. Então, tô decidindo aí qual dessas duas. Me sugiram aqui, se vocês quiserem, qual que vocês querem ver antes, né? Pra eu usar no mês que vem. Bom, minha gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo!